Eu sei que eu pedi demais Ilumine minha mente, eu quero Eu quero começar de novo Eu quero acompanhar meu povo, não quero Estou dançando, um atrasador Estou dançando, um atrasador Uso paletó e gravata, eu uso Mesmo com o calor que mata, eu uso E solta o meu coração Pra quem é da minha religião Estou, estou dez anos atrasado Estou dez anos atrasado Estou dez anos atrasado Eu canto parabéns em festa, eu canto E tem inveja do sucesso, eu tenho Nunca digo palavrão, desconfio que estou dependendo progresso Estou dez anos atrasado 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 Estou dez anos atrasado